Olá pessoal, mais uma vez canal BrasLux Bom pessoal, hoje eu trago para vocês aqui uma das cédulas mais raras e valiosas do nosso, no caso aqui, cruzeiros reais Essa aqui é uma das mais valiosas, uma delas, não é a única Essa é a famosa cédula de 50 mil cruzeiros, a famosa baiana, a cédula da baiana Olha que bela nota, essa aqui é uma flor de estampa Muita gente tem essas notas aí, guardadas em casa, mas não sabe quanto vale Como ela tem valor, tem número de série aqui E não tem número de série, pessoal, é qualquer tipo da baiana, qualquer série Ela só saiu em 94, uma quantidade de estampa E não importa o número de série e assinaturas Essa aqui é a assinatura do Fernando Henrique, Cardoso e Pedro S. Mala São ministro e presidente Do outro lado aqui Tem um desenho da baiana, né, ó Eu já vi essa cédula aqui em borracharia Pregada num quadro E o rapaz não sabia o valor da cédula Então tem muita gente que tem essa cédula E não sabe o valor que tem Eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal Primeiro valor de catálogo, né Deixa eu pegar o catálogo aqui Opa, não vou balançar muito essa câmera não Pessoal, quem não se inscreveu no canal, já se inscreva no canal Já clica no sininho O canal solta aí, vai... Todo dia tem vídeo, né, e todo final de semana também Tem de cédulas, tem de moedas, ó Tem muita coisa para mostrar para vocês aí Então só se inscrever no canal Aquele que está inscrito, com certeza vai ser avisado aí Pelo YouTube aí, os vídeos que saem daqui do canal Então eu já vou mostrar aqui para vocês O valor de catálogo É R$500,00, flor de estampa Olha lá R$50.000,00 cruzeiros Só saiu em 1994 Esse número de série aí, ó Olha lá Fernando Henrique Cardoso Pedro S. Malon MBC 110, 250, Soberba E R$500,00, flor de estampa Vamos ver se dá um foco aqui Esse é o valor de catálogo Lembrando, pessoal, que catálogo É só uma referência Só que no caso dessa cédula Ela é bem mais cara aí no comércio No mercado livre aí Eu vou tentar virar a câmera aqui, pessoal Só para vocês não ficarem mais... Eu vou mostrar aqui para vocês Espera aí Vou ficar meio tonta Aqui no mercado livre Que eu já coloquei aqui, ó Olha lá Olha o valor lá, pessoal Não sei se dá para vocês verem Eu vou mudar aqui Olha lá o valor lá, ó R$700,00 e aqui, ó Esse aqui, ó R$705,00, R$850,00 Isso vai depender do vendedor, ó R$500,00 E não é flor de estampa essas daqui Tem umas que é soberba, ó Folha de estampa lá, FE Estou no computador aqui, ó Olha lá, R$590,00 Aí vai, aí tem até de R$1.000,00 aqui Vamos ver se tem alguma aqui de R$1.000,00 Ó, R$950,00 Aqui, R$1.000,00, ó Só saiu R$94,00 Então o que está girando aí no comércio São esses valores aí Ok, pessoal? Então está aí mais uma dica Porque quem tiver essa... Tem muitos comentários aí que falam que tem essa cédula aqui, né? Deixa eu virar aqui Desculpe pela tremedeira aí Tem comentários que falam que tem várias dela Só colocar no Mercado Livre Pode anunciar aqui nos comentários do canal BrasLux Com certeza vocês vão achar aí o comprador Ou quem queira comprar também Ok, pessoal? Então está aí mais uma dica Essa é a cédula da Baiana R$50.000,00 O ano de fabricação é R$1994,00 E o valor dela está aí No mínimo R$500,00 ela vale Nesse estado de flor de estampa No mínimo Pode colocar até no arremate no Mercado Livre Ok, pessoal? Pessoal, quem não se inscreveu no canal Se inscreva no canal Já clica no sininho Deixa aquele like Compartilha o vídeo, né? E tem que clicar no sininho Para que os vídeos que saírem daqui Vão diretamente para vocês aí E o YouTube avisa vocês É uma notificação, né? Ok, pessoal? Então, muito obrigado pela visita E até os próximos vídeos Valeu!